Para além dos episódios de bruxaria e loucura já citados, vale a pena citar o bizarro episódio envolvendo a famosa barca egípcia. Este acontecimento teve lugar no apartamento citado por Liana Dines no processo contra Sid Muhammad Ibrahim Olavo de Carvalho. Determinado a transmigrar, Olavo de Carvalho construiu uma barca egípcia no porão do apartamento. Na presença da família e dos amigos, Olavo se despediu e o porão foi selado com tijolos e cimento. Passados dois dias, o guru ainda não tinha transmigrado e o desespero causado pela sede e pela fome o levou a concluir que algo tinha falhado e a desistir do intento. Porém, provando suas capacidades enquanto pedreiro, Olavo não conseguiu deitar a parede abaixo. Aos gritos de agonia, seus amigos e familiares responderam, mas não conseguiram deitar a muralha abaixo. O estranho episódio envolvendo Olavo de Carvalho, que graças a isso conquistou títulos imponentes como Transmigrador Metanoico e Faraó de Pinheiros, acabou com uma intervenção do corpo de bombeiros e uma parede derrubada. A barca egípcia é citada em...